Música Aí os vencedores se viram na tenda, não, ligam no Faustão É claro que aqui ele vai fazer um pouquinho mais de perseguido para vocês Toda a apresentação, a apresentação completa Som para ela, público E está caindo bem. E... Chegou em dois tempos. Aí para quem chegou agora, os vencedores do Seguiramos 30, o Dominicano Faustão, eles que vão voltar para o Super Seguiramos 30. Que lindo gol! Essa é a operação entre o Gal e o Alan. O que é isso? E a menina proposta tem um show que tem pra vocês. E aí, uma grande salve de palmas para os vencedores do desafio de menos trinta. E vai valer também a torcida de vocês lá em casa na próxima apresentação dela. Quem gostou da misteca aí, do André? Agora então, os dois vão presentear vocês. Deixa eu pegar aqui, enquanto ele tomou fome.